Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. E clínica Fisiolife. O melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timão. Fisiolife. Mais saúde pra você. Movimentação policial em frente ao shopping da cidade aqui na Avenida Maranhão. Vamos conversar com o Tenente Luz pra saber da ocorrência. Um rapaz já está preso aqui. Nós vamos saber do que se trata. Tenente, é uma prisão. Como foi? Foi um assalto? O que que foi? Não, foi um roubo, né? Esse indivíduo aqui ontem ele conseguiu levar um afecto de cor vermelha aqui da área do centro. A moto já foi recuperada. Hoje ele retornou no intuito de levar outra moto aqui do estacionamento do shopping da cidade. Ele foi dominado quando tentava sair, ligou a moto com essa chave, que no jargão popular nós chamamos de chave micha ou ninja. Ele está preso em flagrante. Será apresentada a central do flagrante para as devidas provas dessas cabíveis. Ontem deu certo pra ele, hoje a casa caiu. Estava já em cima de uma outra moto quando foi flagrado e dominado, né? Exatamente. Ele é oriundo da cidade de Timon. Já temos informações, diz que essas motos estariam sendo levadas para um desmanche. No entanto, após ele ser apresentado a central do flagrante, ele deverá ser encaminhado para a Política, onde lá deverá haver uma investigação no intuito de tentar esbaratar essa quadrilha de roubo de moto e carro aqui no centro da capital do Piauí. Vanderlei, né? Vanderlei. Você já tem passagem do sistema carcerário? Eu não. A de Timon? É, seu Timon. Você sabe que quando puxar, lá acusa, né? Hã? Acusa, mas... Você estava levando essas motos para Timon, para cá, para onde era? Nenhuma moto. Ele não viu, não levando a moto, mas... Você está mentindo, eu, tu ou a polícia? Não sei, senhor. Quem sabe aí é Deus. Deus? É. É, Deus tem cada inquilino, né? Tu bota até Deus no meio. Hã? Deus tem cada inquilino, tu bota até ele no meio, né? Não. E essa chave aqui, macho? A chave ele achou foi no chão. Tu tem moto? Eu não. Não achou no chão? Achei, não. Vai encabular aqui, mascafuma, rapaz? Mascafuma, ninguém não, senhor. Tu acha que a polícia vai cair? Tu acha que a gente é trouxa? É, não. Achar uma chave? Isso aqui, tu já foi flagrado em cima da moto de uma das vítimas? Flagrado, pronto. Agora eu vou só coisar e... ver aí. Não vai comer o B.O.? Comer o B.O., não. Tenho que agora coisar. Ver se é... A prova mesmo, se foi eu mesmo. O que é coisar? Hã? O que é coisar? Não, já que eles estão coisando, falando que foi eu que roubei mesmo, eu vou agora coisar mesmo. Só coisar? O quê? Não, eu não sei o que é coisar que tu tá dizendo. Ele falou aí que eu peguei a moto, eu sou ladão, não sou ladão, não, senhor. Cidadão. Cidadão. E bem. Nome completo? Vanderlan Ferreira Barrense, senhor. Vanderlan Ferreira Barrense. É. Mas o negócio agora ficou barrado mesmo. Tá aqui, ele tá com essa chave aqui, o tenente está, claro que não tem dúvida, não pode trabalhar com dúvida, ele foi flagrado com essa chave, que não tem nada a ver com a moto que ele estava aqui já tentando roubar, essa expressão. Esse capacete também é dele, né? Ele não tem moto, só tem o capacete e a chave pra levar as motos. Um trabalho dos policiais do primeiro batalhão, comandados aqui, essa guarnição pelo tenente Luz, aqui no shopping da cidade, em frente ao troca-troca na Avenida Maranhão. Você observa a população aqui, por pouco também aí não agiu, não fez justiça com as próprias mãos, exatamente porque a polícia chegou rápido, ele foi tirar de circulação. O policial, o policiamento ostensivo vai ser levado aí para a central de flagrantes, com certeza vai se explicar, devem ter motos já levadas aí para o desmanche em Timor, ou aqui na capital. Então, mais uma prisão aqui no centro de Teresina. Juvenal ou repórter? Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa, diariamente às 19h30, saindo da rodoviária. Ônibus semi-leito e leito com Wi-Fi e água mineral. E clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timor. Fisiolife, mais saúde pra você! Fisiolife, mais saúde pra você!